Gente que assiste a gente, saindo aqui nessa rodovia que ligou a Fortaleza ao Maranguape, nós estamos pertinho, vamos passar ali no Outlet, que é aqui no município de Calcaia. Para quem não conhece, é um shopping de várias marcas, essas marcas conhecidas mundialmente. E vamos dar uma passadinha por lá, eu só andei lá uma vez, faz muito tempo, vamos ver como é que estão as ofertas por lá. Então nós vamos pegar o anel viário aqui, aqui onde nós estamos, foi terminada a obra, ficou bem legal isso aqui. Uma obra que se arrastou aí 15 anos, mas felizmente agora foi terminado e estão duplicando até o porto do Pé-100. Que legal, né? É, em dois anos, agigantaram aqui o avanço dessa obra. Mas vamos lá, esse shopping, ele fica ali na junção das BR-020 e 222. Mas ele fica especificamente na 020, aquela que vai para o Canindé, no nosso estado do Ceará. E estamos indo agora. Tem um inscrito que me pediu para fazer esse trajeto aí de Fortaleza, mas não tem segredo. Se você está na região da Aldeota, na região ali do bairro Cocó, Cidades Funcionários, aquela região de Fortaleza, é melhor vir pela BR-116 e pegar aqui o anel viário. Aqui o trânsito é bem leve e todo duplicado. Se você está no centro da cidade ou nessas remediações ali da Biserra de Menezes, aí não tenha dúvida, é pegar a Mister House, que também chega aqui no shopping. Então, é um shopping de várias marcas, essas marcas conhecidas no mundo. É um shopping que tem tudo dessas marcas aí, com o preço mais em conta. Eles se juntaram, todas essas marcas, juntaram todas essas marcas num local só e eles conseguem fazer um preço bem em conta. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda é caro, porque essas marcas que eu estou falando, elas são caras. Eu estou indo lá, eu fiz uma pesquisa na internet e eu não ligo para a marca. Roupa, para mim, é aquela que dá bem em meu corpo e pronto. É igual comida. Comida é, aprendi a ser assim, roupa é a que dá em mim e comida é a que tem na mesa. Então, eu não abro mão de um tênis bom, porque isso já é muito bom para a nossa saúde, né? Nossos joelhos ali agradecem você ter um tênis bom. Então, eu não abro mão de ter um tênis bom, porém, que não seja caro, né? Que eu não gosto de coisas assim, exorbitantes de preço, sabe? Eu me sinto, me sinto assim, enganado, digamos assim, né? Mas assim, cada um tem sua opinião. Mas eu gosto muito de um tênis bem bom para caminhar, porque é saúde. Roupa não, roupa é a que dá em mim ali e acabou-se. Mas vamos lá para mostrar para vocês como é que é este lugar. Vamos seguir. Ali já é a junção das BRs, né? Aqui nós estamos no finalzinho do anel viário, que liga a BR222 direto aqui. E na nossa, ali onde está aquele viaduto, para a esquerda, é Canindé, na BR-020. E à direita, Fortaleza. Então, nós vamos ter que retornar aqui para pegar a BR-020. Direto aqui é a 222. E na nossa direita, a gente sobe aqui esse viaduto para a BR-020, que é onde se encontra o shopping de grandes marcas. Dia é ensolarado, choveu pela manhã, mas agora sol bem quente. Estamos a 32 graus nesse momento. Não passa disso. Fortaleza é de 24 a 32. Muito bom isso daí. E aqui, gente, direto, nós já estamos na BR-020 aqui, né? Fortaleza tem três grandes BRs que nascem aqui. É a 222, a BR-020 e a BR-116. Está aqui no Canindé, são 93. Está aqui em Brasília, 1940. É, aqui você sai do Piauí ali e segue direto. O shopping que nós vamos aí está na nossa esquerda aqui. Vamos fazer um retorninho. Outlet. É, é isso aí. Essa entrada... Não. Bom, é aqui, não vou fazer isso. O cara entrou ali totalmente errado. Vamos aguardar aqui os carros passarem. Agora sim, retornei. Mas eu acho que deveria ter um retorno aqui, um girador, né? Para não ter tanto risco. Eu vejo muitos acidentes aqui nesse retorno. Porque as pessoas... Vem e entram aí, não esperam o tráfego. Esse shopping aqui, ele não é novo. Ele tem aí já seus... Acho que uns 10 anos. É muito grande. Aqui é no município de Calcaia. Mas, na internet, você vai encontrar como Outlet Premium Fortaleza. Ele é dentro dos matos aqui, ó. Você vê que é bem dentro do mato mesmo. É... E, às vezes, as pessoas pensam... Não, só vem aqui quem tem dinheiro. Não, gente. As marcas são famosas. Porém, tudo muito em conta. Tem muitas promoções. Né? Então, não é só quem tem dinheiro. Vem realmente quem... Quer comprar alguma coisa, mas em conta aí. Vamos ver aqui a entrada. Oi, boa tarde. Obrigado. Já recebi um encarte aqui. E vamos estacionar. Estacionamento é enorme. E... Já está começando a movimentação por aqui. Vou ficar aqui nessa rua. É isso. Vamos. Adentrar nisso daí, gente. Gente, isso aqui é muito grande, né? Lá do outro lado, na final daquelas palmeiras. Vem por aqui. E nós vamos entrar por aqui. Aqui vai ser nossa entrada. Aqui é a loja fila. Então, cada marca tem sua loja. Aqui é só o comecinho. Para a gente ter noção do que é que é isso aqui. Aqui é a gas, né? Aqui é a gas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O Ciena Rangel está aqui. É isso que eu estava falando, ó. Um tênis desse, em Fortaleza, ele custa 250 reais. R$270,00, naquelas lojas de Fortaleza. Aqui é esse preço. Aqui está aqui, que você está vendo. Só que ele me fez 150 reais nesse par de tênis. E tem para todo gosto aqui. Aqui você escolhe. Aqui ele faz um desconto grande. Então, o bom desse lugar aqui é que são lojas da marca. Eles conseguem ter preço acessível, né? Conseguem fazer uma promoção. Não é aquele preço cheio que existe nas lojas que não é da marca. Então, existe essa grande vantagem de você vir para cá e fazer sua compra nesse shopping. Pessoal, outra loja aqui com preço de tênis. A loja é uma marca que todos conhecem, né? Bem conhecida essa marca. E preço bem acessível também, tá? Então, por isso que a gente consegue preço. Porque são lojas dos fabricantes e não tem tabela cheia. E a gente consegue um enorme desconto ainda na hora de pagar. Roupa de criança? É, tem tudo. Então, o que eu falei. O que for de marca que você conhece, marca conhecida no mundo inteiro, está aqui dentro. Aí, de vez em quando, tem um quiosque desse com perfumes muito bons, também com preços bem legais. Gente, a Lacoste aqui, por exemplo, você leva cinco peças e paga quatro. Mas, essas peças não está com preço cheio. Ele já dá um desconto e ainda dá o desconto aí no final, se levar as cinco peças. Então, é bem diferente. Você pode ver que as lojas, a quantidade de peças que você vai levando, eles vão dando um desconto maior. Então, por isso, às vezes, que fica bem quanto as coisas compradas aqui, também, por esse motivo. Pessoal, a Tome aqui está dando desconto de 70%. E 70% no preço normal das roupas da loja. Eles não aumentam ali para poder dar esse desconto de 70%. Eles dão desconto do valor que está na prateleira ali, que não foi aumentado, pelo que eu andei vendo no site da loja. É, pessoal, já estou aqui do outro lado, bem na outra ponta, né? E aqui a gente pode ver, tem ótica, tem tudo aqui dentro. Lojas de relógio, né? Relogioaria, né? Então, joias, tem tudo. Imaginar, você vai encontrar aqui nesse local. Umas roupas bem em conta, né? Eu encontrei aqui na Polerware. Já estou aqui pensando que estava do outro lado, gente. Não, estou no meio ainda aqui. Achei que já estava no final. Essa marca, acho que todos conhecem, é uma das mais antigas, né? Do ramo de malhas, roupas, a Hering. Então, é muito, muito antiga essa marca. E se encontra aqui também. Vamos seguir, estamos só na metade. Gente, para vocês terem noção, o que é isso aqui, ó. O nosso carro está lá naquele outro lado. E olha o tamanho desse estacionamento gigante aqui, que ainda está para receber o pessoal que deve vir hoje aí. Dizem que dia de hoje loda isso aqui. Tem ônibus ali gigante, ônibus grande de pessoas que vêm fazer compra. E aproveita para turismo e aproveita para comprar também. É um lugar bem especial. Eu vim duas vezes, eu acho. Uma vez eu vim e estava fechado. Outra vez estava muito apressado. Mas hoje eu andei legal aqui. E eu indico esse local para você vir fazer suas compras. Com desconto bem enorme, bem mais barato do que em Fortaleza, em algumas peças. Tem aquelas peças caras, mas vale a pena vir e fazer aqui um radeio do que está em promoção. Porque como eu já falei, são lojas da fábrica. Pode dar um desconto grande. E é isso daí. Um grande abraço a todos vocês, mostrando aqui esse espaço muito gigante. muito interessante, interessante que tem aqui em nossa cidade. Nós estamos no município de Calcaia, mas é na Grande Fortaleza. E vale a pena conhecer. Ali nós temos uma serra, que é a Serra do Maranguape. Não é tão longe. E aqui na BR-020, tem esse local bem bacana. Então um grande abraço a todos. Desejar boa sorte a todos vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa um likezinho que nos fortalece. E desejar uma boa semana. Que fiquem na paz do Senhor. Todo é bom!